Hoje nós vamos voltar à leitura de Meditações de Marcos Aurelios, no livro 10 que nós estamos. A gente separou ele em 10 partes e vamos ler hoje a sexta parte. Alguns episódios anteriores a gente leu as 5 partes do livro 10. Então vamos lá. Pergunte a si mesmo, assim que despertar do sono, acaso lhe importa que outro homem pratique a justiça e o bem? Não importa. Ora, você acaso esqueceu como procedem no leito e a mesa aqueles que elogiam ou censuram os outros com arrogância? O que fazem, o que evitam, o que buscam, o que furtam, o que roubam? Não com as mãos e os pés, mas com sua parte mais nobre, aquela onde se quer a lealdade, o dor, a verdade, a lei, o bom daemon. A natureza que tudo dá e tudo toma, diz o homem esclarecido e modesto, dá o que quiser e toma o que quiser. Diz isto não por atrevimento, mas apenas por ser obediente e simpático a ela. O que resta da sua vida é breve, então viva como se estivesse numa montanha. Não importa estar aqui ou ali, quando seja, onde for, vivemos no mundo como numa cidade. Que os homens o vejam modificado, que conheçam pelo menos um homem que vive de fato segundo a natureza. E se acaso não suportarem a visão que o matem, é preferível ter de viver o restante dos seus dias ao seu modo. Não se trata mais de modo algum de discutir o que é um homem do bem, mas de começar a viver como um. Tente imaginar sempre que possível a totalidade do tempo e da substância universal. Que todas as coisas, quando tomadas individualmente, são como um ínfilo grão em relação ao espaço infinito. Ou um piscar de olhos em relação à eternidade. Contempla tudo o que existe e observa que tudo já se encontra em dissolução e transmutação. E da mesma forma perceba como tudo está se dispersando ou sucumbindo, já que basta estar vivo para começar a morrer. Observe os homens quando comem, dormem, copulam, defecam e etc. Em seguida observe-os quando assumem um semblante mais sério, quando se tornam arrogantes, quando se irritam, quando tratam os demais como se fossem meros súditos. No entanto, quantos deles eram escravos não faz muito tempo. E por um momento considerem quais condições estarão dentro em breve. O que a natureza universal reserva a cada um é de uma forma ou de outra para o seu bem. E assim o é exatamente no momento em que cada evento se sucede. Bom, esse trecho aqui eu acho que tem quase que um resumo do estoicismo. Ele inicia falando da necessidade de cada um praticar o bem. Mostra que muitas vezes essas pessoas, a gente conversa com pessoas arrogantes, que se acham donas da verdade, adora ficar metendo o pau nos outros, conversar da vida alheia. E o que ela tem de bom nela mesmo. Pois ele mostra do tanto que tudo é passageiro. Tudo que a natureza dá, ela toma. Tudo é passageiro, é um piscar de óleo, é um instante. Essa vida nossa é muito curta. São poucas voltinhas em torno do sol e já era. A gente, para pra pensar, os nossos tataravós, poucos de nós sabem quem foram, sabem muito da história deles, que eles viveram, que eles passaram. E eles viveram o que? Há 100 anos antes de nós, eles estavam aqui nesse planeta. A gente, eu não sei o nome dos meus tataravós. A maioria das pessoas com quem eu já conversei não sabem. Vocês imaginam que daqui a 100 anos pra frente, os nossos tataranetos também não vão saber nossos nomes. Tudo que a gente fez vai ser esquecido. Tudo é passageiro. Tudo que a gente tem, que tá em pé, tirando as pirâmides, tirando algumas poucas coisas ruínas, romanas e outras coisas. 99% do que tem aqui na Terra hoje foi construído nos últimos 100 anos. Outro restante, quantas civilizações se foram, quantos reis, imperadores, milionários, artistas e tudo. E todos foram esquecidos com pouquíssimas exceções. Então não se apeguem a achar que vai deixar um grande legado, nada disso. Tudo é bobagem, tudo passa. Como disse Marcos Aurelius, todos em breve estaremos mortos. E todos que nos conheceram também, em breve. E não fica nada além de uma lápide, um nome em uma lápide. Em pouco tempo nem isso. Então nós temos que viver pela virtude, pela evolução do nosso espírito, pela evolução do nosso próximo. Nada além disso. Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo. Apoiado em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco. E conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.